Oi, gente! Hoje aqui com cabelo farofado, dia sem lavar. Mas aqui nesse canal isso é ótimo, né? Porque a gente usa esses dias assim, ó, que o cabelo tá osso, tá? Precisando daquele cuidado e bora cuidar, né, gente? Olha só, o meu cabelo está assim. E hoje eu vou usar uma linha no meu cabelo que eu estou muito animada. E eu já vou mostrar pra vocês qual que é, pra gente cuidar desse cabelo juntos e testar esse produto junto também, porque ele é um lançamento. Então vamos ver se ele realmente faz coisa boa com o nosso cabelo. Estou falando de Scala, que é uma marca que sempre que eu trago aqui vocês adoram, porque a gente sabe que é baratinho. E dessa vez é lançamento, então eu tô muito animada. Eu vou contar mais sobre esses produtos pra vocês. Então olha só, gente. Essa linha é Scala Brasil, maracujá e óleo de patauá, tá bom? Eu já testei outra linha, já tem vídeo aqui no canal, a linha de caju e murumuru. E eu achei incrível e eu tô louca pra testar essa, porque tem um cheiro maravilhoso de maracujá. A média de preço dos produtos vai estar aparecendo aqui embaixo, ou seja, é bem baratinho. A gente adora quando dá resultado e eu espero que essa linha aqui não seja diferente, né? E que dê um resultado esperado no cabelo, porque afinal, precisane. Bom, a primeira coisa é lavar o cabelo, né? Então eu vou lá lavar com o shampoo, que da linha toda é o único que não é liberado, mas também é vegano, assim como o resto da linha, tá bom? Só não é liberado o shampoo, o restante é. Então agora eu vou lá lavar e já venho. Bom, então lavei o meu cabelo, ó, apenas com o shampoo da linha, tá bom? Então ele tá bem durinho ainda, porque agora a gente vai vir com o tratamento, que é a máscara 2 em 1. E já quero pôr um adendo aqui, gente, que o cheiro é maravilhoso dessa linha. É um cheiro bem refrescante, assim, de maracujá. Então quem gosta de refrescância e cheiro de frutas vai amar o cheiro dessa linha. É bem cheiroso. E agora bora pra máscara. Bom, então enquanto eu aplico aí, ó, mexinha por mexinha, como vocês já sabem, eu vou falar um pouco mais dessa máscara, tá? A linha Scala Brasil Nutrição Amazônica Maracujá e Óleo de Patauá se enquadra nas fases de nutrição e reconstrução do cronograma capilar, tá? Ela é uma linha nutri-reconstrutora. Pra nutrição, essa etapa devolve os lipídios aos fios, dando movimento e alinhamento, indicado para cabelos ressecados e pontas secas. Já se você for aplicar em reconstrução, a reconstrução é ideal para devolver os aminoácidos, dando força e resistência para os fios, tá bom? E essa máscara é liberada e vegana. Agora os componentes, né? O óleo de patauá, mais conhecido como azeite amazônia, contribui para o crescimento acelerado dos fios, ou seja, ajuda o nosso cabelo a crescer. E o maracujá é rico em nutrientes vitais, vitaminas e minerais, que promove o aspecto saudável de todo o cabelo. Depois que eu apliquei, posso esperar 3 minutinhos, ou seja, dá pra fazer no banho, ou com touca térmica 15 minutinhos, tá? Bom, gente, enxaguei o meu cabelo. E eu preciso dizer que eu amo o efeito desmaiadinho do cabelo. Quando a gente vai enxaguar e o cabelo tá assim, ó, muito sedoso, muito desmaiado. E a máscara fez isso no meu cabelo. Esse é o meu cabelo enxaguadinho. Cheirou... Gente, ó, só de passar a mão assim, ele exala o cheirinho bem suavezinho de maracujá. Muito gostoso. Sério. Então, ó, gente, eu enxaguei a máscara do meu cabelo, ainda não penteei, tá? Meu cabelo tá muito macio e cheiroso. E lá no banho também, depois, eu passei o condicionador, depois que eu enxaguei a máscara, enxaguei também, pra ele dar aquela finalizada, sei lá, as cutículas do cabelo, tá bom? E agora, pra finalizar o meu cabelo, eu também vou usar a máscara. Porque ela é dois em um, não é à toa, né? Porque ela hidrata e também pode ser finalizada no seu cabelo, usada como creme de pentear, tá bom? Isso é muito bom, né, gente? Pra finalização, ó, eu pego um pouquinho e vou passar por todo o meu cabelo. Eu não vou fazer nada muito estrutural, nem fitagem. Como ele é um creme mais levinho, eu vou fazer uma finalização mais levinha, só amassando aos poucos mesmo e deixar ele secar naturalmente, depois só dar um voluminho, como eu gosto. Então, basicamente, é só amassar. Bom, gente, ó, meu cabelo aqui tá secando, tá vendo que tá ficando... sequinho. Depois de seco, eu venho com o difusor. Aproveitei pra pintar a unha, que estava sem esmalte, como vocês viram. E é isso, daqui a pouco a gente vem com o resultado. Bom, então voltei! Agora sim, né, gente? Com o meu cabelo finalizado, com o rosto maquiado, depois de cuidados com o cabelo. Gente, sério, o antes e depois de um cabelo é sempre bem-vindo, né? Ainda mais quando o resultado é esse aqui, ó, incrível! Agora vamos ao que eu achei do produto, né? Indicada. Primeiro, então, o shampoo, que como eu falei pra vocês, é o único que não é liberado, mas é vegano. Ele faz uma espuminha muito gostosa, não faz muita espuma. Acredito que por ele ser sem sal, ele é um shampoo sem sal, ele limpa super bem, tá? Eu sempre, qualquer shampoo, passo duas vezes. E ele, na primeira vez, eu já senti o cabelo bem limpinho. Passei duas pro costume, mas limpa profundamente. O que mais me chamou a atenção nessa linha foi o cheiro. Na hora do shampoo lá, você tá lavando o cabelo, você já sente o cheirinho bem suave de maracujá. Então, amei! E depois, né, gente, a máscara 2 em 1. A Scala faz muito máscara 2 em 1, que eu acho ótimo, porque evita a gente gastar mais dinheiro, né, também. A gente comprar um produto que serve pra dois, então eu hidratei o meu cabelo, como vocês viram, com a máscara. E depois finalizei, olha só, ele ficou assim. Então, sim, ele é super maravilhoso, tanto pra máscara, quanto pra finalizar o cabelo, ou o creme de penteado que você quiser usar. Muito incrível o cheiro, a mesma coisa, tá bom? Fica no cabelo um pouquinho, não fica enjoativo, é um cheiro super suave. A máscara derrete no cabelo, assim, ó. Fica desmaiadinho, levinho. Na hora que eu passei ali, eu já senti. Então, super amei. E no fim, o condicionador, pra celular cutículo, a mesma coisa. Incrível. Ah, lembrando que esses dois são liberados, tá? Além de veganos também. Então, a linha completa é vegana. Mais um produto da Scala que eu indico pra vocês, porque é baratinho, então a gente adora, né? E também porque é funcional. Não adianta ser baratinho, porque se não é funcional. Então, esse produto está super aprovado. Bom e barato, que é o que a gente mais gosta. E aí, vocês dizem aí, ó. O que vocês acharam do resultado? No meu cabelo, achei que ele deixou bem soltinho, tá? Deu voluminho também pela finalização que eu faço. Vocês viram que eu passei pouco creme, eu não passei muito creme. Não fiz nada muito estruturado, não fiz fitagem, só passei e amassei. Então, por isso que a definição fica média quando eu faço esse tipo de finalização. Mas, ó, fica do jeito que eu amo, porque dá volume. E o cabelo está super hidratado, né? Ó, molinho, macio. E, gente, está aprovado. Me contem aqui se vocês já testaram algum produto dessa linha. E vocês sabem que eu já testei outro do Scala Brasil. Tem vídeo aqui já no canal. Que foi a de Caju e Murumuru. E essa daqui, Maracujá e Hora de Patauá, está aprovado também. Então, eu tenho amado demais essa linha que são lançamentos do Scala Brasil. Com ingredientes do nosso querido Brasil. Então, está super aprovado, gente. Se vocês comprarem, usarem, testarem, gostarem, me marquem lá no Instagram, tá bom? Coloquem a hashtag Thameslot, porque aí eu posso ver as postagens de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e desse depois. Um super beijo e até o próximo vídeo.